Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um item essencial para o nosso dia a dia, o jogo de toalhas. Fiquem ligados porque eu vou compartilhar algumas dicas infalíveis na hora de escolher o conjunto perfeito. Primeira dica, tamanho importa. Leve em consideração o tamanho das toalhas para banho, escolha modelos maiores e mais felpudos. Já as de rosto, elas podem ser um pouco menores, ideais para a secagem rápida. Ah, e não se esqueça das toalhas de mão, que são essenciais para o dia a dia. Segunda dica, preste atenção nos detalhes e acabamentos. Bordados, barrados e diferentes tipos de tecido podem fazer sim toda a diferença na estética do seu banheiro. Escolha algo que combine com a sua decoração. Terceira dica, teste a absorção. Afinal, nada pior do que toalhas que não secam direito, não é mesmo? Opte por tecidos de qualidade, como o algodão egípcio, conhecido pela sua maciez e alta capacidade de absorção. Quarta dica, se jogue nas cores. Toalhas coloridas podem trazer vida ao ambiente. Combine com a paleta de cores do seu banheiro ou arrisque em tons vibrantes para dar um toque de personalidade. Quinta dica, pense nos conjuntos. Juntos, muitas vezes comprar o jogo completo pode ser mais econômico do que comprar separado e garante que tudo combine perfeitamente. Além disso, fique de olho em promoções especiais. Ou seja, fique sempre de olho nas promoções aqui da Daju, porque sempre tem oferta de toalha de qualidade e com preços imperdíveis. Bom, é isso. Gostaram das dicas? Agora vocês estão prontos para escolher o jogo de toalhas perfeito. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, tá bom? E compartilhem também as suas dicas aqui nos comentários, beleza? Até a próxima! Tchau, tchau!